A agroindústria da mandioca do município de Mairi foi inaugurada no dia 5 de agosto de 2008 e três anos depois foi criada a cooperativa dos agricultores familiares do município de Mairi para colocar a agroindústria para funcionar. E dia 5 de outubro foi iniciado os trabalhos na agroindústria. Como a gente pode ver, cerca de 20 mulheres estão trabalhando, raspando a mandioca para fazer com que essa agroindústria não ficasse parada, já que três anos é tempo demais. Isso, Gidailma. Então, graças a Deus, depois da criação da cooperativa dos agricultores familiares de Mairi, nós já conseguimos botar em funcionamento essa agroindústria, que era um sonho do povo de Mairi, dos agricultores de Mairi e de toda a região que vão fazer parte dessa agroindústria também. Vão trazer seus produtos para ser trabalhado nessa grande agroindústria que nós temos aqui, como você viu, que é uma indústria de grande porte, uma indústria que nessa região não existe nesse porte, e sim essa de Mairi. Como bem colocado, um ponto positivo que a gente pode estar mencionando aqui é de que não só os municípios do território de identidade da Bacia do Jacuí, que são 14, serão contemplados, assim também como a cidade de Capim Grosso. E mais, não há desperdício com essa agroindústria, então tudo pode ser reaproveitado. Com certeza, até a raça da mandioca que nós vamos, e a parte aérea também, nós vamos aproveitar para fazer a ração, nos consorciar ela com o Rincuri. Nós temos uma fábrica de ração no município do Angico, que também estava parada, e nisso nós vamos botar em funcionamento, devido ao início do funcionamento dessa agroindústria. Nós vamos consorciar a parte aérea e a raspa da mandioca para consorciar com o Rincuri, para fazer a ração, para ser vendido dentro do município e da região. Ganha o município com a fonte de renda e os próprios agricultores familiares acabam recebendo como contrapartida o seu produto sendo vendido no próprio município. No próprio município, com certeza. Isso é um enriquecimento, um avanço na economia de nosso município. Antes, três tarefas de terra levavam 90 dias, com todo o processo, para chegar à conclusão. Hoje, isso se resume em apenas três dias de trabalho. Com certeza.